E a gente te leva agora para uma volta ao passado do nosso ilustre Rio Vermelho, que está sendo tão judiado nas últimas semanas, né, com o despejo de esgoto. Ontem teve mais um, como a gente mostrou aqui no jornal. Mas nada disso tira a importância desse rio para a região e para o estudante, o Rafael Irineu, da UFMT de Cuiabá, que exibiu ontem no Sesc, aqui de Rondonópolis, o documentário Meu Rio Vermelho, uma mensagem de consciência ambiental que o jovem autor espera que possa ser transmitida de pessoa para pessoa, começando dentro de casa. A história do Rio Vermelho contada por quem conhece o passado e o presente dele. O início em Jarudore, o percorrer pela aldeia Tadarimana, por Rondonópolis, até desaguar ao Pantanal. O curta-metragem Meu Rio Vermelho é de autoria do jovem Rafael Irineu Lacerda, de 22 anos, que nasceu aqui e estuda rádio e TV em Cuiabá, na Universidade Federal. A gente sempre passa na ponte do Rio Vermelho, em qualquer ponte, na verdade, a gente nunca sabe o que tem antes e o que tem depois. Isso me despertou a curiosidade. E eu fui vendo, peguei o mapa, vi se era viável essa ideia de seguir, fazer o Rio Vermelho como fio condutor do documentário. O interesse pelo meio ambiente, o Rafael herdou da família. E é exatamente isso que ele espera que aconteça com quem venha assistir o documentário. Que os pais passem para os filhos e os filhos para os pais. Esse desejo de preservar, de valorizar a natureza. Fui criado na beira do Rio Ararial, na parte que ele é limpo ainda, que ele não chega à cidade. E nisso a gente, quando eu cresci, eu ajudei bastante ela em algumas promoções, em alguns eventos que são voltados ao Rio, entendeu? Eu herdei também, tanto o lado ambiental, tanto o lado artístico, porque ele é artista plástica, então eu juntei isso, só que o que me interessa é a fotografia e o vídeo. Desde a infância, desde a minha infância, a gente sempre teve uma ligação com a natureza. Eu conheci o amor da natureza através dos meus avós paternos, que eles moravam na roça, que eles plantavam e colhiam para poder se alimentar, não compravam nada. Então foi a partir dessa convivência com eles que eu percebi que a gente pode viver, zelando da natureza e zelando da própria saúde, consumindo só o que é natural. Após a exibição, o público presente pôde saber detalhes do curta-metragem com o autor, e todos debateram sobre o assunto. E sabe a proposta de aprender a ensinar a consciência ambiental às outras pessoas? É! Parece que o objetivo foi alcançado. Fiquei extremamente emocionada, é um trabalho extremamente bem feito, que vem conscientizar as pessoas aí com a preservação do meio ambiente. Em cada etapa do rio que a gente entrevistou, cada entrevistado tem um ponto de vista diferente do rio. Tanto é que, por exemplo, em Jarodoro, a gente encontra um nível muito alto de agrotóxico. Os pescadores como ficam nisso, entendeu? Nós temos depoimentos dele. Em Rondonópolis, na aldeia Tadarimana, como que esse rio é usado. Então, em cada parte, o rio retrata uma realidade diferente, que tem o recorte no documentário, e que coloca o rio perante a pessoa, entendeu? O título é justamente isso, para a pessoa se apropriar do rio e pensar o que ela está fazendo com o rio. O documentário Meu Rio Vermelho já foi exibido em Goiânia, Cuiabá, São Paulo, e está prevista uma nova exibição aqui em Rondonópolis, em uma data a ser confirmada.